Chegou a hora da mesa de debate com a visão institucional do setor elétrico. Antes de chamar o moderador da mesa, quero lembrar novamente vocês para participarem mandando as perguntas e comentários através do nosso chat. Teremos esse espaço de debates com os nossos convidados e eles vão responder as perguntas que nós fomos recebendo. Então agora vou convocar os especialistas para este debate. Convido o diretor-geral Danel novamente, o André Peptoni, o deputado federal pelo PSDB do Ceará, Danilo Forte, o presidente do Conselho de Administração da CCEE, Rui Altieri, a chefe da assessoria especial em assuntos regulatórios do Ministério de Minas e Energia, Agnes da Costa, que estará com a gente online. E para ser o moderador desta mesa, deste painel de debates, convidamos também novamente ao palco o presidente do grupo CPFL, Gustavo Estrela. Gustavo, é com você! Ok, mais uma vez, bom dia a todos. Agradeço aqui a presença dos nossos panelistas aqui do nosso debate de agora. Bom, a gente agora vai falar sobre modernização do setor elétrico, desafios para a expansão da matriz limpa e renovável e liberalização de mercado. Então, o que tem aqui é assunto para a gente falar aqui dos principais temas aqui do nosso setor. Só para dar um contexto geral, a gente, olhando aqui para os próximos anos, no horizonte até 2040, a gente ainda vê uma expansão no consumo de energia mundial, a expectativa é que o consumo de energia cresça ainda 30% até 2040. A gente tem aqui alguns países, China, Índia, o próprio Brasil, ainda com um crescimento expressivo no consumo per capita. Então, a gente ainda vai ter uma demanda, aí pensando aqui na matriz limpa, não só de limpar a nossa matriz atual, mas também fazer com que ela cresça de forma limpa e renovável nos próximos anos. Tem alguns dados interessantes e, diria, positivos. Acho que o que a gente vê é que a energia renovável, a cada ano que passa, ela se torna mais viável, competitiva, eficiente e barata. Então, isso é muito bom. Então, na expectativa aqui, na projeção de crescimento, a gente já vê que a fonte elétrica, ela já passa a fonte petróleo, o que é muito bom, olhando nesse horizonte e aqui com um papel fundamental das energias renováveis aqui, em especial a energia solar e a energia eólica. Outro dado interessante, a gente ainda tem o carvão e o gás como as principais fontes de geração de energia elétrica no mundo. A gente tem aqui uma expectativa, uma projeção de que até 2024 as fontes renováveis já passam a fonte gás e até 2025 elas passam o carvão. Então, é claramente uma tendência de matrizes cada vez mais limpas e renováveis no mundo. O nosso desafio é como é que a gente acelera cada vez mais esse processo que hoje já está acontecendo. Outro tema muito importante é o tema do ESG e aqui tem uma relação muito próxima com o nosso setor e, obviamente, aqui com o desafio de limpar a matriz, de ter um setor cada vez mais eficiente e moderno, racionalizando o consumo de energia. Acho que esse tem sido aqui o nosso grande desafio. E traz um desafio também para os operadores. Aqui, eu diria para os agentes de forma geral e para os operadores, para as empresas que cada vez mais encontram um ambiente cada vez mais diverso e, eu diria, mais complexo, não só de geração, mas de operação do sistema. E aqui, tanto transmissão quanto a distribuição. Se a gente olhar aqui no exemplo brasileiro, a gente tem uma matriz cada vez mais diversificada, o que é muito bom, mas é uma matriz cada vez mais intermitente também, o que traz um desafio de operação para que a gente, de novo, volte aqui o tema de modernização, tecnologia e de inovação para que a gente consiga garantir o suprimento de energia com uma fonte e com uma matriz cada vez mais diversificada e cada vez mais intermitente, como é a fonte que a gente tem. E essa vai ser a característica da rede no futuro. É uma rede que a gente vai ter cada vez mais recursos energéticos distribuídos, cada vez mais intermitência, cada vez mais demanda de energia. Então, isso traz para a gente um desafio e a gente aqui, como os operadores desse setor, para que a gente consiga ter redes que deem resposta a esse novo ambiente. E aqui, se a gente olhar a característica do mercado brasileiro, eu destaco aqui o papel fundamental do segmento de transmissão. A gente tem um país de dimensões continentais, com uma fonte hoje já bastante diversificada. A transmissão tem um papel fundamental até para balancear as exposições que a gente tem hoje entre as sub-regiões e os submercados que a gente tem hoje. Então, a transmissão tem um papel cada vez mais relevante na composição do nosso setor elétrico. E para endereçar todos esses desafios, a gente vê aqui papéis de muita relevância dos agentes que operam o setor, CPFL, as distribuidoras, as transmissoras e as geradoras, a ANEL, com toda a regulação, e também o Legislativo, que tem um papel fundamental de desenvolver as leis que deem um arcabouço regulatório para que a gente possa modernizar e desenvolver o setor. Então, esse aqui é o nosso desafio. Eu diria que é um desafio a várias mãos, que talvez a maneira correta da gente endereçar seja juntos, para que a gente consiga coordenar todas as ações que se complementem para que a gente possa realmente construir o setor que a gente deseja. Então, para isso, temos aqui no nosso painel o André Pepitone, o deputado Danilo Forte e o Rui Altieri, da CCE. Vamos ter aqui um debate nesse contexto aqui. E, André, eu já passo a palavra para você e para as suas considerações iniciais. Obrigado, Gustavo. Saudações a você, nosso moderador. E cumprimento também nossos colegas de painel, o deputado Danilo, nosso presidente Rui Altieri e a Agnes, que participa com a gente de Brasília. Bom, estamos com um desafio grande. Vamos sair de um momento de pandemia, de um momento de escassez hídrica, para uma sociedade de alta tecnologia. Então, o nosso futuro, Gustavo, é eletrizante. E esse futuro, ele está calcado em três ações. A primeira, digitalização do consumidor. A segunda, tecnologias disruptivas que vão adentrar o setor. E a terceira, sustentabilidade ambiental. Afinal de contas, toda a expansão do setor programada, ela é sustentável. Então, veja esse movimento que está acontecendo no setor elétrico. Nós tínhamos, até 2012, um consumidor que tinha pouca interação com o setor. A interação desse consumidor era plugar os seus aparelhos, os seus elétrons domésticos na tomada. A partir daí, com a resolução da ANEL 482, que permitiu o consumidor gerar a sua própria energia, nós criamos uma nova figura no setor. Nós criamos a figura do consumidor. É aquele consumidor que gera e também consome energia. E, tamanha a velocidade da inovação, a figura do consumidor durou pouco tempo. Ficamos com o consumidor mais ou menos até 2015, quando daí tivemos um novo avanço. Então, emerge desde 2015 a figura do gestionador, que é um consumidor mais elaborado. Além de produzir, consumir, ele faz a gestão dessa energia por meio das baterias. E o que simboliza a introdução desse gestionador do nosso mercado é justamente o veículo elétrico. Esse consumidor, agora, ele pode armazenar energia na bateria do seu veículo, em algum momento do dia injetar essa energia na rede, em outro momento do dia buscar essa energia da rede para o seu veículo. Então, veja a verdadeira transformação que está acontecendo no setor elétrico brasileiro. Eu não posso deixar também de citar uma outra transformação. É a dos medidores inteligentes, que até o grupo CPFL está na vanguarda no Brasil, no avanço da medição inteligente. Veja que nós estamos transformando a rede elétrica, que até então apenas transportava elétrons em um sentido, unidirecional. Nós estamos transformando essa rede elétrica em uma verdadeira internet de energia, pelo fato de agora transportar elétrons em bidirecional e mais do que isso. É o que está fazendo toda essa transformação no setor. Além dos elétrons, a rede elétrica agora transporta informação. Isso é importante porque vai aprimorar a qualidade do serviço prestado em todo o nosso Brasil. Então, no setor elétrico, nós estamos vivendo um verdadeiro momento de transformação e isso é, diria você, motivador e estimulante para aqueles que estão participando desse momento, tendo a oportunidade, a aventura de participar desse momento e construir esse ambiente novo. E também toda essa transformação acontece com a geração de energia sustentável. Nós estamos gerando energia limpa, energia renovável. A gente observa nos últimos anos, foi até foco do painel de abertura, o avanço da energia eólica e da energia solar em todo o nosso país. Energia solar que nós já temos, sim, 4 mil megas de geração centralizada. Praticamente, Gustavo, estamos batendo 8 mil megas. Já está com 7 mil e 800 praticamente de geração distribuída. Então, podemos dizer que já vamos com 12 mil megas de energia solar e a energia eólica recentemente bateu os 20 mil megas. Olha que transformação está acontecendo no nosso Brasil. E essa energia limpa e renovável, que em grande medida está sendo produzida na região nordeste brasileira, ela foi fundamental para garantir a segurança eletroenergética da região sudeste e centro-oeste nesse período que vivenciamos de crise hídrica. Então, em alguns momentos, nos meses de setembro e outubro, o nordeste, que tem uma carga média de 12 mil megas, estava gerando 22. Então, 12 mil era destinado ao consumo da própria região e 10 mil, praticamente quase a carga da região nordeste, sendo destinada aqui para a região sudeste, centro-oeste, que sofria com a crise hídrica. Afinal de contas, os reservatórios das hidrelétricas estavam sendo castigados. Mas, se a gente olhar o plano decenal que foi feito até 2030, todo o avanço de geração no país vai continuar sendo renovável, vai continuar sendo sustentável. E, o importante, com diversificação, as usinas hidrelétricas que chegaram a representar lá em 2001 praticamente 85% da potência instalada do país, hoje representa 60%, lá em 2030 vai representar 54%, fruto da inserção de outras fontes, principalmente eólica, solar e uma fonte também que se faz muito importante e está adentrando também a nossa matriz, que é o resíduo sólido urbano e tudo isso também contemplando a biomassa, que é uma fonte importante de nosso país. Então, temos um futuro promissor, tecnológico e renovável. Mas, além de tudo isso, nós estamos avançando com o pacote de inovação. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou, deputado Danilo, terça-feira em sua reunião de colegiado, o regulamento que trata de usinas híbridas. Estamos até com a solenidade marcada amanhã na Federação da Indústria do Estado do Ceará para assinar esse regulamento de usinas híbridas. E, como disse, esse regulamento é a porta de entrada da inovação no setor. Afinal de contas, estamos tratando também da abertura de mercado, consumidor livre, fazer com que o consumidor residencial de baixa tensão possa escolher o seu fornecedor de energia. Estamos tratando aqui de armazenamento. O ano de 2022, na agenda regulatória da ANEL, será o ano destinado a discutir toda a regulamentação de armazenamento, veículos elétricos, micro-redes, resposta da demanda, usinas virtuais e todo o pacote de modernização na tarifa de energia. Então, vamos fazer uma verdadeira revolução no setor. As transações, de uma coisa temos certeza, Gustavo Estrela, que as transações no setor nos próximos anos vão mudar completamente a forma como esse nosso consumidor, que agora chamamos de cliente, vai interagir com o setor. E, para finalizar, com essa preocupação social que a Agência Nacional de Energia Elétrica tem, essa preocupação constante com a tarifa, essa semana nós também regulamentamos uma política pública que vai permitir com que 11 milhões de famílias vulneráveis brasileiras tenham acesso a um desconto de luz, na conta de luz, que pode chegar a 65%. Hoje nós temos 12 milhões de famílias participando do programa de tarifa social e, com a eliminação da burocracia, nós vamos permitir com que 11 milhões de famílias adentrem a esse programa e se beneficiem da política pública. E a mudança foi simples, eliminar a burocracia. É o nosso compromisso com a eficiência. Antes, esse consumidor tinha que ir à concessionária para buscar o cadastramento. Agora, com esse novo regulamento, não precisa mais isso. Basta o CPF desse consumidor, dessa família, que está no cadastro único dos programas sociais, bater com o CPF da conta de luz, o cadastro é automático. Então, automaticamente, essa família passa a receber o desconto na conta de energia, podendo chegar até 65%. Então, é uma medida extremamente importante e que alcança milhares e milhares de famílias brasileiras, famílias carentes. Isso significa, em última instância, deputado Danilo Fortes, um prato de feijão a mais na mesa desse consumidor carente. Bom, e para finalizar, só destacar que hoje a agência comemora 24 anos de existência e nós celebramos isso com muito entusiasmo e num momento muito favorável para a ANEL. Recentemente, a OCDE realizou um peer review na agência e destacou que a ANEL é um órgão regulador que está a um passo de ter excelência mundial e apontou a grande atuação da agência, o forte da agência, é justamente a transparência de seus processos e também a alta capacitação de sua equipe técnica para fazer frente aos desafios regulatórios. Isso nos alegra bastante, nos estimula bastante e isso é importante também para o que está por vir no Brasil. Até hoje, com 24 anos, nós já viabilizamos um trilhão. Alcançamos agora em 2021, em 2021, a marca de um trilhão de investimentos privados para impulsionar toda a infraestrutura do setor elétrico brasileiro, geração, transmissão e distribuição e, olhando para frente até nós, 2030, nós vamos precisar de mais de 500 bilhões de reais de investimento. Então, é importante que tenhamos essa segurança no ambiente de negócios brasileiros e reafirmar que atuamos com transparência, previsibilidade e respeito a contratos. Seria isso. Obrigado, Gustavo Estrela. Passo a palavra para você. Obrigado, André. Já deixo aqui meus parabéns aos 24 anos de história da ANEL. Eu acho que, pela sua fala e o que a gente vê no nosso dia a dia, é que essa transformação do setor de modernização, de inovação, isso acontece dentro da agência também. Então, meus parabéns. Eu acho que vocês estão, de fato, acompanhando aqui essa transformação e, mais do que acompanhar, liderando ela. Obrigado. Deputado Danilo, é com você agora. Obrigado, Gustavo. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, nesse evento, nesse setor tão dinâmico e, às vezes, tão complexo, da economia brasileira e tão fundamental e essencial na vida das pessoas. Quero aqui também aproveitar e parabenizar a ANEL, na figura do seu presidente dinâmico, André Piptoni, que tem impulsionado e tem feito da agência uma instituição proativa na busca da solução dos problemas energéticos do país, diante de uma crise que nós iniciamos o ano com muitas inseguranças com relação ao setor energético. Havia uma sombra e um medo muito grande do apagão, do racionamento. E acho que nós estamos terminando o ano com um saldo positivo, um saldo de crescimento, um saldo de segurança, tanto na geração como na distribuição da energia, que garantiu o abastecimento, inclusive agora já nesse pós-pandemia, digamos assim, porque todo mundo ainda está com medo dessa variante que apareceu, mas eu acho que o pior já passou. E há sinais claros da retomada da economia. Quero também aqui agradecer a participação do Rui, junto conosco, que é também importante dentro dessa cadeia produtiva do setor energético. O mundo viveu e está vivendo uma expectativa muito grande. Como é que nós vamos sair dessa pandemia e como é que nós vamos retomar a normalidade do crescimento e desenvolvimento econômico. E o Brasil, pelas suas dimensões continentais e pelas suas desigualdades regionais, tem problemas profundos, desde a inovação tecnológica que está se discutindo aqui em São Paulo, ainda dois milhões de brasileiros que sequer têm energia elétrica nas suas casas, principalmente na região norte do país. E essas diferenças fazem com que nós tenhamos que encontrar na equidade uma forma de buscar ofertar esse insumo essencial, tanto para as famílias como para a economia, que é a energia. E dentro dessas situações nós temos muitos desafios. Eu acho que o mundo todo está preocupado não só com a geração da energia, mas com o problema também climático, Itaí, o aquecimento global, que foi o ponto principal de discussão na COP26. E tudo tem a ver com a energia, na medida em que as emissões de carbono se dão muitas vezes pela própria necessidade da geração que polui, a geração térmica principalmente, a gás e a óleo e a cavão. E o desafio é exatamente essa transição energética que está sendo construída. Eu acho que no Brasil esse debate está se dando dentro de um processo, inclusive, de execução, que tem nos trazido, inclusive, um diferencial muito grande. Não só pela natureza da nossa geração, mais de 80% ela é limpa, mas também pelos desafios do futuro. Porque eu sou do Nordeste, sou do Ceará e nunca tinha ouvido falar em seca no Sul. E pela primeira vez nós agora tivemos essa incoerência climática aí, essa distorção, que fez com que a gente pudesse, inclusive, ver alternativas e que se deram de forma muito rápida, com o crescimento, inclusive, como o André muito bem já colocou, da introdução tanto da energia solar como da energia eólica, na matriz energética e no sistema nacional, que garantiu, inclusive, uma estabilidade para o consumo, para o centro de consumo maior de demanda que está aqui no centro-sul do país. E aí, para nós também, lá do Nordeste, é um diferencial muito importante, Estrela, no que diz respeito à questão econômica. Todo mundo sabe da fragilidade econômica da economia do Nordeste, todo mundo sabe que nós temos um desequilíbrio regional profundo, porque temos um terço da população do país e produzimos menos de 14% do PIB da riqueza nacional. E, cada vez mais, eu tenho a confirmação e a consciência de que a alternativa, inclusive, para o desenvolvimento do Nordeste, hoje, passa pela geração de energia barata, na medida que a energia eólica e a energia solar hoje estão sendo produzidas, o mega, na faixa de R$ 160,00, enquanto o país, nessa crise toda, chegou a comprar energia térmica de mais de R$ 2.100,00, e também pelo desafio futuro de uma possível retomada, inclusive, de industrialização, na medida em que, com a oferta de energia barata, esse poderá ser um diferencial de competitividade, inclusive, para o mundo globalizado que nós vivemos. Se a gente conseguir ter uma equação de ofertar energia barata para a indústria, você tem que ter também desenvolvido uma política industrial, principalmente na manufatura que consome muita energia, e um diferencial para o mundo inteiro. E temos aí problemas sérios, hoje, na maior economia do mundo, que é a economia da China, exatamente por crise energética, por dificuldade de geração. Então, eu acho que esse é um momento oportuno para, inclusive, que nós possamos, não só discutir os problemas momentâneos da atualidade da crise energética, mas, inclusive, começar a discussão sobre a possibilidade de uma alavanca de desenvolvimento. Ontem mesmo, eu estive com o Barral, presidente da EPE, fizemos uma longa conversa ontem à tarde lá no Congresso Nacional, e ele estava colocando que, se o Brasil voltar a crescer 3% ao ano, nos próximos 10 a 20 anos, nós vamos precisar triplicar a nossa geração de energia. Nós vamos precisar de 450 gigas serem introduzidos dentro do processo de geração do país. E é um desafio enorme, muito grande, mesmo com todo esse novo momento que nós estamos vivendo. Então, eu tenho procurado, na frente das energias renováveis do Congresso Nacional, estimular, inclusive, o debate, para que a gente possa fazer com que a legislação possa acompanhar a velocidade dessa demanda, na medida em que nós temos uma burocracia de Estado que precisa também se adequar a esse novo momento, e precisamos destravar uma característica muito forte da nossa cultura, que é a burocratização, desde a chegada dos portugueses no Brasil, que nós já trouxeram o carimbo, e parece que não levaram o carimbo de volta. E tudo precisa de a gente ter uma legislação capaz de ir destravando a cada problema. Então, eu tenho procurado que a gente possa resolver, até para democratizar o sistema. E tivemos avanços significativos esse ano. A própria votação da AGD, do 5829, foi um projeto importante, que nós já votamos na Câmara e estamos agora pressionando o Senado também para agilizar. É uma forma de democratizar e vai de encontro, aquilo que o André colocou, com relação aos prosumidores, que são os pequenos produtores que podem usufruir da sua própria energia, respeitando a legislação, cumprindo os seus compromissos, inclusive, com as distribuidoras, que também têm importância no processo, mas que possam também ter nisso um ganho competitivo para o seu produto final. E nós não podemos martirizar, nem impedir esse avanço. Tivemos também um avanço importante no que diz respeito à nova legislação ambiental, que tem tudo a ver com o Brasil no que diz respeito à geração, e tudo a ver com o Brasil no que diz respeito à transmissão, que é um problema seríssimo. Você faz o leilão de transmissão e você pode perder aí quatro, cinco anos para poder construir uma linha de transmissão em um país como o Brasil. De vida, inclusive, geralmente quando você tem essa transmissão passando por diversos estados, você tem legislações estaduais que muitas vezes impedem esse investimento. E isso gera atraso e gera, inclusive, preocupação na própria feta da demanda de geração, porque você pode desenvolver novas fontes de matrizes e você tem dificuldade, inclusive, de inseri-las no sistema de integração nacional. Então, eu acho que a gente precisa, também agora já foi aprovado na Câmara, estamos esperando a votação no Senado e estamos pressionando exatamente para que a gente possa agilizar também esse novo projeto da lei ambiental para poder ajudar, inclusive, a gente a agilizar a oferta de linha de transmissão para o Brasil. porque a perspectiva nossa é que a gente já comece o próximo ano, 2022, com dois leilhões que possam aumentar no mínimo de 15 gigawatts na rede, na rede nacional. Então, isso é muito importante e a gente só vai ter a concretização disso se a gente tiver uma legislação capaz de agilizar essa demanda. Estamos também em discussão, inclusive, as inovações no Brasil. A lei geral, tanto da questão do biogás, que é uma nova fronteira para um país de dimensões continentais como o nosso, com o agro num crescente muito grande. A maior força da nossa economia é o agro. E o biogás pode também ainda ter um papel importante, tanto na diminuição da carbonização, como também no aproveitamento dos resíduos, tanto da questão do agro em si, como também no que diz respeito ao aproveitamento do tratamento de esgoto, que também é um desafio muito grande, principalmente nas metrópoles e na grande cidade, como também do aproveitamento do lixo orgânico. Então, eu acho que são desafios que estão aí colocados, que, inclusive, o deputado Arnaldo Jardim apresentou já um projeto de uma lei geral para o biogás, que eu acho que é importante também, e se incluir na matriz energética. Temos também agora, inclusive, um projeto meu, com relação à regulamentação das usinas eólicas offshore, que é muito importante, inclusive, pode até, na proximidade com os centros urbanos, diminuir o peso sobre a questão da transmissão. Por outro lado, também tem aí o casamento da energia eólica com o hidrogênio verde, que é um grande desafio que o mundo todo está agora se inserindo, e nós, inclusive, já apresentamos também uma lei para regulamentar, para dar espaço para a segurança jurídica com relação a esses investimentos. Então, eu acho, inclusive, a gente tem conversado muito com o Ministério de Minas e Energia, a possibilidade até de, até o final desse ano, sair um decreto normativo já com relação a essa questão, e nós precisamos também regulamentar, para não criar aí um artifício, uma ficção com relação a essa nova modelagem, que pode se inserir, se somar, também, à geração eólica offshore, que já é uma realidade no Brasil, como o André muito bem colocou, já produzindo mais de 20 gigas watts dentro do sistema. E temos também ainda que avançar nas questões que dizem respeito à digitalização, a digitalização que é o futuro do casamento, da transmissão de energia, distribuição de energia, com o mundo da TI, com o mundo moderno, até para você ter um maior aproveitamento e uma maior eficiência, como foi feito agora no que diz respeito à geração híbrida. Ela dá mais eficiência, ela aumenta o potencial de geração e ela, inclusive, minimiza a necessidade de mais oportunidade de nova linha de transmissão na medida em que você racionaliza esse uso. Então, eu acho que todos esses desafios são desafios importantes. Eu não tenho dúvida que o Brasil tem tudo para ser e será, com certeza, uma grande potência energética e que a gente possa usufruir, compartilhando desse crescimento e desse desenvolvimento com a população tão ávida por oportunidade que pode aliviar, inclusive, nesse crescimento econômico, a partir da geração da energia barata. Eu parabenizo o City Enel por essa oportunidade. Eu acho que esse é um debate que tem que fluir em uma velocidade ainda maior. E nós, na frente das energias renováveis no Congresso Nacional, queremos ser parceiros e protagonistas desse novo momento. Esse é o momento do Brasil no futuro. Obrigado, Estrela. Obrigado, deputado. Acho que é bem claro o seu protagonismo e a forma como o senhor tem trazido os temas aqui de energia renovável, que, obviamente, afeta aqui o setor. Eu te agradeço por essa proximidade aqui com o setor de forma geral. Obrigado. Pui, agora eu queria te ouvir um pouquinho. Bom dia a todos. Bom dia, Gustavo. Obrigado pelo convite. Cumprimentar aqui o deputado Danilo, cumprimentar o meu amigo André Pepitoni e também a agência pelo 24º aniversário, uma agência muito jovem, que já tem uma história importante, inclusive com títulos reconhecidos no exterior. Isso é muito gratificante para todos nós que atuamos no setor elétrico. Cumprimentar também a Agnes, que está remota aqui. Gustavo, é uma satisfação muito grande em tratar desse tema, de um tema como inovação, modernização e, principalmente, constatar que nós não estamos correndo atrás disso. Nós estamos junto com a modernização, junto com a inovação. Estava discutindo ainda no início da semana, conversando com o André em um outro evento. Mudamos rapidamente a figura do consumidor para prosumidor e, agora, o consumidor puro ser tratado como um consumidor, não mais como consumidor, mas sim como um cliente nosso. Temos que avançar em passos largos para acompanhar. Nós não temos dúvida na Câmara de Comercialização que o futuro do setor é um futuro de mercado aberto, liberdade de escolha pelo consumidor, o consumidor se empoderando cada vez mais, mas nós temos que aproveitar as grandes oportunidades que estão à nossa mão. Um grande exemplo disso, Gustavo, nós que já militamos no setor há muito tempo, nós sempre tivemos aquela máxima, vamos contratar o megawatt agora, porque o próximo megawatt vai ser mais caro que o que existe hoje. Isso houve uma mudança radical. Cada vez mais as energias estão ficando mais baratas, sempre respeitando a pauta que você falou, Gustavo, do ESG, consumidor, o comprador de energia hoje tem uma demanda muito forte por energias que são ambientalmente adequadas e nós temos uma oportunidade de ouro para melhorar a nossa matriz. Este foi um tema que a Câmara se debruçou bastante. Agora, no enfrentamento dessa crise hídrica, ficou patente que o setor elétrico tem uma matriz que precisa ser melhorada. Essa matriz não será melhorada no curto prazo, mas é um trabalho de formiguinha que nós temos que fazer no médio prazo para ir substituindo usinas ineficientes com tecnologias ultrapassadas que usam combustíveis que não são mais adequados ambientalmente. Nós temos uma oportunidade de ouro. Essas usinas, eu estou falando aqui das usinas térmicas, que usam combustível líquido como óleo diesel, óleo combustível, elas têm contratos e os contratos serão respeitados aqui no setor elétrico, sem dúvida nenhuma, mas que estão se encerrando a partir do ano que vem e muito fortemente em 2023 e 2024. Nós substituímos e temos convicção que o planejador sabe fazer essa mescla por uma parcela dessa geração, por usinas ambientalmente adequadas, como eólica, solar, e uma outra parcela que nós não podemos esquecer, que tem que ter espaço para todas as fontes aqui, para as fontes térmicas, utilizando um combustível que está na nossa mão, o gás do pré-sal, que vai produzir energia muito mais barata e com maior eficiência energética. O deputado falou agora há pouco, utilizamos ainda dois meses atrás, fontes que custavam R$ 2.500. No dia 21 de dezembro, o deputado irmão vai fazer o primeiro leilão de reserva de capacidade de usinas termoelétricas no Brasil, lá na CCR. O limite de eficiência dessa térmica é de R$ 600. Imagina se essas térmicas estivessem operando desde outubro do ano passado, auxiliando no enfrentamento dessa crise hídrica. Certamente o impacto no nosso consumidor seria bem menor, muito menor. E nós sairíamos dessa crise, como saímos muito bem, mas não deixando uma conta tão grande para ser onerando as nossas contas. Não temos dúvida que nós vamos fazer essa transição com sucesso, sem esquecer os detalhes que nós temos que fazer. Sempre olhando para a abertura de mercado. O futuro do mercado é livre, o consumidor tem que ter a sua opção. André, passar um dado aqui para vocês. Fechamos o ano passado com a participação do mercado livre em 32% do consumo nacional. Se todos os consumidores que estão habilitados para migrar para o mercado livre migrassem hoje, essa proporção ia para 40%. Nós estamos preparados para enfrentar isso? Sim, estamos preparados. Mas nós temos que fazer isso de maneira gradual, organizada. Temos que pensar que, do outro lado, tem um consumidor que não vai querer migrar ou que não pode migrar. Esse consumidor não pode ser onerado. E aí nós temos que usar toda a nossa criatividade, inteligência e inovação para tratar esses contratos legados que vão ficar na mão desses consumidores e distribuidores. Porque não dá para jogar a conta de um lado para o outro. Nós temos que dividir essa conta e dividi-la irmanamente. Todo o território brasileiro tem que se beneficiar da inovação, da modernização e da toda essa transformação que o setor está em passado, que é passado com muito vigor e com muito sucesso. Uma outra pauta que nós enfrentamos diariamente na Câmara de Comercialização, André, é a pauta da segurança de mercado. Nós temos que desenvolver produtos, desenvolver metodologias que tragam segurança para o mercado que opera mensalmente, deputado, da ordem de 5 bilhões de reais. 80 mil contratos são registrados e quitados mensalmente no atacado no setor elétrico brasileiro. Mostra a pungência, o tamanho do nosso mercado. E aí temos que usar toda a tecnologia, toda a metodologia, inteligência do setor para transformarmos o que nós temos hoje, que é um mercado razoavelmente seguro, um mercado extremamente seguro, como é o nosso mercado financeiro. Temos exemplos magníficos aqui no Brasil. O mercado financeiro brasileiro é modelo para todo mundo. E nós temos que transformar também o mercado de energia elétrica também em uma referência mundial. Essa é a visão da Câmara de Comercialização. Nós pretendemos, nesta década, até 2030, transformar o mercado elétrico brasileiro em uma referência. Não na referência ainda, mas em uma referência para o mundo todo. E, a partir daí, vamos pensar em um desenvolvimento ainda maior para que, aí sim, nós sejamos a referência mundial. Temos um potencial energético fantástico. Não conheço nenhuma nação que tenha uma diversidade tão grande de fontes à nossa mão, disponíveis. Temos sol em abundância, vento no Nordeste, na sua região, deputado aqui, são magníficos, são os melhores ventos do mundo. Vamos aproveitar toda essa riqueza, sem esquecer as outras fontes. Temos biomassa de cana-de-açúcar aqui no Sudeste, Centro-Oeste, hidrelétricas, o André falou agora há pouco. Temos que continuar desenvolvendo, estudando hidrelétricas cada vez mais ambientalmente adequadas. Infelizmente, hoje, no Brasil, nós temos apenas uma usina hidrelétrica em construção. Temos que romper isso daí. Só vamos romper essa barreira com criatividade, inovação, inteligência, estudo. E esses fóruns que nós estamos participando hoje aqui são perços ricos para essas ideias que florescerem no Brasil. Gustavo, eu encerro por aqui. Agradeço a oportunidade. Fico à disposição para comentar aqui os debates que você vai conduzir. Obrigado. Obrigado, Rubens. Obrigado. Acho que aqui, pela sua fala, acho que a importância da gente criar, de fato, um arcabouço regulatório robusto para que a gente possa viver essa transição. E acho que aqui, talvez, palavras como planejamento e coordenação são fundamentais para que a gente consiga chegar onde a gente quer. Obrigado. Agora, eu passo aqui a palavra, então, para a Agnes, que está remota. Agnes, é com você. Oi, Gustavo. Oi, Rui, André, deputado Danilo. Agradeço pelo convite, tanto da NEL quanto da CPFL. Parabenizo a NEL pelos 24 anos. A gente sabe, aqui no Brasil, quanto o setor, a regulação do setor de infraestrutura aprendeu com a NEL. É uma grande pioneira nessas instituições. E a gente, com a modernização do setor elétrico, tem trabalhado muito próximo, tanto a NEL quanto a CCE, EPE e ONS. E a gente vê o quanto que é, aquilo que você estava falando agora, né, Gustavo, o quanto que trabalhar dessa forma organizada, casada, tem gerado boas sinergias. E eu vejo isso muito pelo alinhamento de todas as nossas falas até o momento. Bem, falar da modernização, a gente está completando a modernização na parte de implementação de tudo que a gente pode, né, adiantar infralegalmente, está entrando no terceiro ano e a gente já tem grandes conquistas, né, então a gente falou aqui um pouco dessa abertura do mercado, como disse o Rui, né, a gente ainda tem dentro daquele prazo, lá, da portaria, consumidores elegíveis que não migraram, mas o fato é que existe, né, uma expectativa dessa abertura até 500 KV e depois a gente aguarda, né, as orientações da lei para ver como fazer para a baixa tensão, né, ou a baixa de 500 KV e além disso estamos aguardando também, claro, o estudo da ANEL depois da tomada de subsídios sobre a abertura de mercado, já recebemos já recebemos a nota técnica da CCE e a gente aguarda então também uma proposta de cronograma para fazer, né, essa continuidade desse movimento, mas com essa atenção que o Ui bem chamou de não deixarmos legados para trás. No fundo, o que a gente quer é possibilitar que os nossos agentes façam as escolhas que desejarem, que usem de sua eventividade, né, para virem com soluções de negócio, para consumir e para gerar, né, então, para poder atuar da forma mais ativa e participativa no setor possível, mas não para fugir, né, de algum custo e deixar para trás para quem ficar no mercado regular. Então, essa atenção a gente tem, a gente tem falado muito publicamente sobre isso e eu acho que é do nosso dever, né, como disse o Rui, trazermos as soluções mais inteligentes para isso. A gente teve, já, né, nessa fase da implementação, uma mudança de paradigma muito grande no setor que ajuda a gente a sinalizar as necessidades do sistema, as necessidades das fontes que podem contribuir para a melhor operação do sistema que é o preço horário. Por outro lado, a gente tem, então, a expectativa de evoluções nos nossos estudos sobre mudança, então, de paradigma que é formação de preço por oferta de preços ao invés dos nossos modelos centralizados e a gente está estudando com a FIM, com a CCA e o INS têm sido muito atuantes nisso, até com base num P&D regulado da ANEL. Por outro lado, uma coisa muito interessante quando a gente olha para a renovabilidade da matriz, para toda essa riqueza que a gente pode incorporar no sistema, a gente tem que ver um grande avanço que foi bem no finalzinho de 2019, que foi a mudança dos critérios de suprimento para planejamento da expansão e da operação do sistema, então, a gente sempre planejava o setor elétrico olhando apenas para a energia e agora a gente olha também para a potência, o que contribui para a gente poder se beneficiar da complementaridade de todas essas fontes a depender da qualidade dos serviços que elas conseguem prestar para o sistema. Outro tema que o Rui mencionou que é muito importante é a questão da solução transitória que a gente chama na modernização, que é o leilão de reserva de capacidade, porque ele já tem esse olhar para essas características de potência e de energia, isso foi viabilizado pela lei 14120 e com a alocação adequada desses custos, principalmente naquilo que a gente fala que é a confiabilidade sistêmica, então com isso a gente evita a constituição de novos legados o que facilita esse movimento de abertura. E na parte de encargos e subsídios, eu acho que essa é uma agenda contínua nossa, do Congresso, de tentar trazer eficácia, transparência e focalização para os encargos setoriais, então a gente conseguiu com a lei 14120 também tirar os subsídios das fontes incentivadas para novos projetos depois de uma transição e isso é muito importante porque esses subsídios eles estavam custando muito caro para os consumidores, era um subsídio que estava crescendo na ordem de 500 milhões por ano e mesmo assim a gente ainda tem um passo a dar sobre isso com a abertura do mercado porque a depender da quantidade de consumidores que migrem a gente pode ter um impacto significativo na CDA, então a gente tem que ter atenção para isso também. E outra questão muito legal que a gente tem discutido e está super alinhada com essa agenda de descarbonização o Congresso Nacional também está tratando de projetos de lei sobre mercado de carbono é a discussão sobre consideração dos benefícios ambientais das fontes que a gente tem um prazo em função da lei 14120 até final de fevereiro do ano que vem para apresentar diretrizes de como faz isso no setor elétrico e aí o que a gente discutiu muito ao longo de 2020 a gente fez três webinars esses coordenados pela empresa de pesquisa energética sobre certificação mercado de carbono quais são os melhores instrumentos para a gente possibilitar que a sociedade pague por essa qualidade dessas fontes renováveis que a gente tem e quando a sociedade hoje dá valor para isso. Então tem muito a ver com aquilo que o deputado Danilo falou também que é a gente ter o potencial de trazer esse carimbo verde das nossas fontes para os nossos produtos para a nossa indústria e com isso melhorar a competitividade do Brasil no mundo. E aí a gente tem trabalhado nisso e isso é algo que a gente pretende entregar até final de fevereiro e de qualquer forma acompanhar muito participativamente sempre que o Congresso demandar das discussões sobre os projetos de lei de mercado de carbono que estão tramitando. E aí eu acho que é muito importante também dizer e aí nesse olhar sobre matriz limpa e renovável que a gente está lentamente evoluindo de paradigma. Eu falei dos critérios de suprimento mas a gente quando pensa numa matriz nos desafios para matriz limpa e renovável a gente sempre tem que pensar em resiliência. Como é que a gente torna o setor elétrico mais resiliente a preço de combustível a crise hídrica e naturalmente até a diversificação da matriz e pela expansão da transmissão. Então nesse sentido eu acho que a gente evoluiu muito semana passada a gente estava fazendo uma discussão aqui internamente justamente para olhar para essa questão do que anos atrás a gente via atrasos no sistema de transmissão na implementação dos empreendimentos hoje o acompanhamento ele tem sido muito diligente então a gente não tem verificado mais atrasos na entrada dos empreendimentos de transmissão que é muito importante e na parte de diversificação de matriz a gente passou por um grande aprendizado então nos últimos 20 anos a gente passou um bom tempo desenvolvendo os leilões de energia os contratos de garantia associado a isso criou os famosos PPAs para permitir a financiabilidade dos empreendimentos então a gente começou 20 anos atrás com grandes empreendimentos hidrelétricos termoelétricas e aí os próprios leilões foram possibilitando a entrada das novas renováveis que a gente chama que são super competitivas como o Gui mesmo falou os preços o preço do megawatt novo hoje consegue ser mais barato do que o do megawatt existente como que a gente poderia imaginar isso naquela época e os leilões eles tem justamente um grande mérito nessa caminhada e aí hoje a gente está olhando para essa história da reserva de capacidade por quê? porque no fundo o problema do leilão de energia é que é amarrado a demanda declarada pelas distribuidoras e se a gente está abrindo o mercado está possibilitando o consumidor ir atrás da sua oferta onde ele ia achar que deve então a gente tem que pensar em formas de contratar essa expansão de trazer a expansão com a qualidade que a gente quer que não dependa da demanda das distribuidoras então a reserva de capacidade vem para isso e ela é uma etapa intermediária para a separação do laço de energia que está no comando de lei então outra entrega muito importante nossa ao longo desse ano de 2021 estou meio perdida aqui o tempo os estudos de detalhamento da EPS sobre separação de laço de energia eles entregaram no final do mês passado para a gente então agora a gente está discutindo internamente vai discutir em nossas instituições aqui da modernização para depois colocar para discussão com os agentes e com o mercado mas naturalmente isso depende dos projetos de lei e aí com o laço de energia a gente consegue ver um outro mundo que tem a ver com essa diversidade de agentes de soluções de negócios tecnologias digitais empreendimentos híbridos então assim a gente tentar cada vez mais olhar para a neutralidade tecnológica quando a gente quer contratar a expansão com as características que deseja permitir que os agentes tragam as soluções de negócios as fontes que fizerem mais sentido para atender esses requisitos e aí falando ainda da modernização que eu acho que é importante é a gente olhar um pouco para aquilo que foi mencionado aqui também para a questão dos dados então a gente tem uma frente na modernização que tem a ver com concessões vincendo olhando para as concessões de distribuição que começam a vencer a partir de 25 porque o movimento de abertura do mercado ele já não leva a questionar qual é o papel da distribuidora de energia elétrica nesse mundo mais aberto e quando a gente vê o que a digitalização permite a gente pensa naturalmente no serviço dos acessórios isso também estava em discussão num projeto de lei no congresso sobre a nova lei das concessões mas a gente sabe que eventualmente a gente pode incorporar essas questões também em contrato de concessão e a gente tem que pensar claro nos direitos e obrigações associados a dados então a gente está falando aqui de infraestruturas críticas segurança da informação então todas essas questões são bastante relevantes e a gente tem que fazer espelhar nesses contratos e aí eu achei muito bom o André ter mencionado todo o trabalho que a agência tem feito com empreendimentos híbridos recursos energéticos distribuídos armazenamento porque isso é uma pauta que a gente tem acompanhado muito para e passo porque é a realidade da modernização dos setorais que a gente tem que fazer incorporar tanto na regulação quanto na política pública então a gente tem hoje mesmo a gente tem uma reunião do comitê de implementação da modernização com uma apresentação da ANEL sobre os empreendimentos híbridos então a gente todo mundo está na mesma página todo mundo está evoluindo no mesmo sentido com a mesma visão de futuro isso é muito importante e por fim o que eu queria dizer também sobre ESG e a gente já falou das fontes limpas é que o 2021 foi um ano muito emblemático para a transição energética para o Brasil na discussão de transição energética o ministro Bento mencionou no vídeo de abertura a resolução CNPE que já orienta as agências reguladoras a priorizarem a destinação dos recursos de IP e D regulado tanto no setor elétrico quanto no setor de óleo e gás para temas relativos à transição energética então aqui entra claro transformação digital os minerais estratégicos para o setor energético para a transição energética hidrogênio biocombustíveis armazenamento de energia energia nuclear então a gente tem que ter essa cabeça aberta acho que descarbonização eu sempre falo que com tecnologia a gente não pode ter preconceito aquilo que a gente conseguir desenvolver e o relatório de Net Zero Emissions para 2050 da Agência Internacional de Energia já mostra que pelo menos metade eu acho que das tecnologias que serão necessárias para o mundo conseguir Net Zero Emissions em 2050 não foram sequer inventados então a gente tem que ter esse olhar a gente participou esse ano no diálogo em alto nível das Nações Unidas sobre energia sendo líder global no tema de transição energética a gente apresentou dois pactos energéticos são compromissos internacionais voluntários sobre transição energética um sobre hidrogênio e um sobre biocombustíveis o BNDES estão trabalhando juntos para trabalhar para propor mecanismos de financiamento para offset florestal o que vai beneficiar muito a indústria de óleo e gás no Brasil então isso é uma coisa muito relevante já falei dos estudos da EPE sobre certificação no mercado de carbono e o ministro esteve na COP26 a gente fez questão de levar essa agenda positiva do setor de energia para o mundo registrar o quanto que a gente parte de um patamar ou de uma posição muito mais privilegiada que o mundo como muitas coisas que o mundo está falando que vai fazer a gente já fez então eu acho que isso também não nos deixa numa posição confortável no sentido que aquilo que a gente também falou aqui a gente tem um dever de inclusão energética muito grande porque a gente está falando de inclusão econômica social de boa parte da população então a gente tem um dever de casa de continuar fazendo políticas que tragam as energias renováveis as soluções inteligentes com eficiência energética para a mesa para a viabilidade para a incorporação nessa matriz mas o trabalho que a gente tem feito então em conjunto com todas as instituições vinculadas ao setor elétrico é de permitir a gente está criando regras que permitam essa inovação essa inventividade no setor elétrico então acho que com isso eu concluo minhas palavras estou muito feliz de estar aqui acho que esse tipo de fórum é muito importante para a gente se nivelar e para a gente ver essas tendências e ver essas perspectivas obrigada excelente Agnes obrigado belo discurso e bela fala inicial acho que você comentou aqui um tema importante a gente fala muito da abertura de mercado e você mencionou o tema do subsídio acho que isso é fundamental a gente está falando aqui de uma migração de um número muito grande de clientes e é fundamental que a gente tome muito cuidado para que não se criem subsídios cruzados onde quem sai do mercado cativo vai para o mercado livre deixa eventualmente alguma conta para quem não migrou essa acho que é uma grande preocupação que a gente tem acho que a gente viveu essa discussão no tema de GD recentemente e uma preocupação que nós aqui distribuidoras temos de que a princípio a gente vê a experiência no mundo é que a migração começa com os nossos clientes de mais alta renda então se a gente deixar esse subsídio ele vai cair no colo de quem ganha menos do nosso consumo de mais baixa renda a gente não pode realmente deixar que isso aconteça muito bom excelente acho que a sua fala deixa claro aqui todo o engajamento do Ministério de Minas e Energia nos temas aqui de modernização do setor e também de protagonismo desses temas muito bom senhores obrigado a gente começa aqui agora então o nosso debate queria fazer então uma pergunta que chegou aqui primeiro para o deputado Danilo Forte deputado as fontes renováveis em especial eólica e solar tem se mostrado competitivas em custo porém são intermitentes o investimento no sistema de transmissão assim como soluções de armazenamento como baterias o senhor mencionou aqui do hidrogênio verde são soluções para contribuir com a segurança energética como o congresso pode contribuir para a definição de políticas públicas de investimento de longo prazo para essas soluções bem primeiro parabéns a Agnes eu não estava aqui presente eu me esqueci de homenagear ela na abertura do trabalho mas eu acho que primeiro o desafio eu acho esse negócio da intermitência o híbrido agora que a anel aprovou vai provar para nós que essa intermitência vai cair muito porque o casamento é perfeito é o sol de dia e o vento de noite eu acho que a gente tem lá no nordeste esse casamento que vai quebrar um pouco esse tabu dessa transmissão dessa transição dessa transição do modelo atual para o modelo futuro o Rui colocou muito bem aqui a preocupação e o mundo todo está estudando a questão das baterias a Agnes inclusive colocou a questão dos minerais estratégicos que é uma preocupação também que tem no mundo verde hoje é como é que nós vamos guardar essa energia para a demanda que vem inclusive o grande desafio do carro elétrico também é a questão da bateria por outro lado eu não tenho dúvidas de que o congresso nós estamos trabalhando muito todas essas matérias porque para você ter uma ideia a gente construiu a frente das energias renováveis em menos de 15 dias foi uma frente que foi construída muito rápida porque é um setor que está com uma motivação muito forte nós estamos com 212 parlamentares participando dessa frente e o debate é contínuo não tem uma semana que tu tenha é um assunto novo até na minha fala passei por cima da questão da mobilidade que está uma discussão muito forte tanto no PLS 414 que já foi votado no Senado e o nosso relator inclusive é o ex-ministro de Minas e Energias Fernando Coelho Filho com quem eu tenho conversado como também nós para agilizar inclusive a votação do 414 começando também a fazer uma pressão no 1917 que o relator é o deputado Edio Lopes que inclusive é o nosso presidente da comissão de Minas e Energia na casa então a nossa pauta tem que ser exatamente no sentido de estimular estimular não no retrocesso eu acho inclusive para as fontes que já estão estabilizadas essa questão do subsídio que você muito bem colocou ela tem que ser eliminada nós não podemos estar transferindo conta mas o que a gente precisa é criar instrumentos tanto para a inovação foi por isso que eu falei que se tem um setor que ainda precisa de uma alavancagem é essa questão do biogás como também no que diz respeito para a modernização do sistema e da igualdade de competição para todos porque há um desequilíbrio muito grande essa questão do gás aí é uma questão que precisa ser enfrentada porque o discurso do pré-sal ele já vem há um bom tempo e hoje está aí o jornal Valor estampando na primeira manchete que nós fomos um dos maiores importadores de gás dos Estados Unidos com um preço inclusive de crescimento a Rússia aumentou em 500% o gás lá na Europa o que está inclusive motivando os países europeus a vir atrás de inovação do hidrogênio verde aqui no Nordeste essa questão do hidrogênio verde que está mais patrocinando são os países nórdicos a Alemanha que estão exatamente lá no Ceará no Rio Grande do Norte estimulando inclusive o desenvolvimento que vai aumentar inclusive a demanda por energia limpa para ser o hidrogênio verde senão fica hidrogênio de outra cor que não nos é tão apetitoso do ponto de vista da perspectiva que o mundo tem de descarbonização não adianta fazer o mal feito tentando com isso dizer que está se avançando na pauta da descarbonização que é o que tanto pregou a COP26 e o Brasil como a Agri colocou muito bem a Agri colocou muito bem está hábito por essas alternativas eu acho que está todo mundo pulsando e outro debate que eu acho que precisa fazer e é oportuno fazer é essa questão da tributação na energia eu acho que isso também é um ponto que nós precisamos enfrentar a energia não pode ser tratada como uma tarifa especial pagando o mesmo ICMS que paga avião ou que paga iate a energia tem que ser tratada como um insumo de primeira necessidade como produto da cesta básica que todo mundo precisa porque não só do ponto de vista das pessoas mais carentes que tem dificuldade hoje de subsistência e aqui parabenizo de novo o Anel pela tarifa social que inclusive essa semana foi assinada lá na Anel comemoração aniversário como também no que diz respeito a questão dos próprios estados que tem facilidade porque são poucas as distribuidoras transfere para a distribuidora o papel do recolhimento do imposto e fica ali no conforto com a tarifa elevadíssima tem estado que nós temos quase um terço da conta no consumidor é ICMS e também tem a questão dos tributos federais nós estamos discutindo agora a possibilidade de construir até comecei com o ministro Beto essa semana um projeto porque como a iniciativa tem que ser do governo federal não pode ser do congresso porque trata de tributo trata de imposto mas que o governo prepare uma medida provisória para a gente em cima dessa decisão do Supremo com relação ao ICMS lá de Santa Catarina a gente possa inclusive criar um parâmetro para o Brasil inteiro e aí todo o Brasil ficasse regulado dentro de uma tarefa de ICMS lógico que nós não queremos fazer intervenção dos estados nós compreendemos a autonomia dos estados num país federativo como o nosso mas também nós não podemos criar um ambiente de distorção tão profundo num setor tão importante para a economia e para as pessoas do país como é o setor energético então essa discussão precisa também ser feita porque a gente diminuindo a carga você também vai diminuir o preço final e você vai induzir a partir dessa energia outras fontes de desenvolvimento vamos comprar energia barata para que a indústria possa ser competitiva vamos comprar energia barata para que a família possa ter um poder de consumo maior e aí você pega esse tributo que você cobrava na energia e vamos cobrar no produto final no produto oriundo daquela manufatura no produto oriundo do poder de consumo que as pessoas poderão adquirir a partir de uma tarefa mais barata e esse debate com certeza agradeço a pergunta está sendo feito no Congresso Nacional não tenho dúvida que eu acho que inclusive nós estamos avançando muito no que disse a pauta legislativa porque esse momento ele tem trazido para nós esse desafio que quando cai no cotidiano das pessoas com certeza se reflete no Congresso Nacional excelente deputado obrigado uma segunda pergunta aqui acho que pode ser o André e também o Rui acho que podem trazer boas contribuições aqui o Rui comentou sobre segurança de mercado com expectativa de abertura a gente vai ter um papel cada vez mais relevante das comercializadoras então hoje a gente tem um mercado ainda para clientes de alta tensão e a partir do momento que você vai ter abertura de mercado você vai ter cada vez mais clientes no mercado livre sendo atendidos por comercializadoras e aqui como é que você vê a evolução da regulação de novo sobre segurança de mercado de como é que as comercializadoras podem atender esse volume de clientes sem trazer nenhum risco sistêmico para o mercado e André na mesma pergunta aqui falando da comercializadora como é que nessa abertura de mercado a gente cria e define o papel do comercializador de última instância posso começar André Gustavo primeiro lugar nós temos segurança no sistema temos tido alguns eventos que são preocupantes realmente mas temos trabalhado muito em três frentes a primeira frente é uma nota técnica que nós já encaminhamos para a agência foi aberta uma consulta pública até em fase final de análise que trata exatamente das condições para a entrada no mercado a permanência desses agentes não só comercializador todos os agentes no mercado e condições de desligamento desses agentes no mercado mais rígidas do que elas são hoje isso brevemente a Anel deve concluir a análise das contribuições e publicar o regulamento já vai mudar muito o nosso sistema de hoje apesar de ele não ter tanta fragilidade ele vai ficar muito mais forte o segundo ponto é o caminhar para o ponto final que é a operação com garantias como é no sistema financeiro que eu falei agora há pouco nós temos um mecanismo chamado mecanismo de venda de excedentes das distribuidoras que é um mecanismo pequeno dado o volume pequeno dado o volume total do mercado mas que nós fizemos como um balão de ensaio para utilizar pela primeira vez a participação no mercado com aporte de garantias prévios também uma consulta pública que a ANEL já encerrou encerrou agora no mês de setembro e está concluindo já as suas análises se nós temos convicção que a nossa proposta vai dar certo isso pode ser expandido para o mercado como um todo e aí sim nós vamos ter a mesma prática que eu falei agora há pouco do mercado financeiro e do mercado mais avançado e a terceira frente é a frente do monitoramento preventivo hoje nós temos instrumento muito robusto para fazer um acompanhamento do mercado mas nós temos poucos mecanismos que nos dão instrumento para fazer um olhar de prevenção com essa nota técnica que está em análise na agência ainda não foi aberta a audiência pública nós teremos condições de fazer o que nós chamamos o mercado financeiro também adota o mecanismo de monitoramento prudencial e aí Gustavo com essas três frentes superadas nós vamos partir para a operação com garantias financeiras prévias quem comercializa ou compra ou vende muito tem que ter grandes garantias robustas quem opera pouco vendendo comprando comercializando tem que ter garantias proporcionais com isso nós temos convicção que nós vamos preparar o mercado para esse crescimento que vai ser vigoroso nós falamos muito em abertura do mercado superar a barreira dos 500 kilowatts ou meio megawatts mas nós nunca damos uma ideia de qual a dimensão desse mercado hoje só pode migrar para o mercado livre um consumidor que tem um consumo mensal da ordem de 130 a 140 mil reais são poucos no Brasil tem muito comércio muita pequena indústria que consome bem menos que isso que poderia migrar para o mercado livre nós defendemos essa migração com três palavras ela tem que ser contínua aquilo que eu falei cuidar da distribuidora não podemos esquecer que vai ficar uma série de consumidores vão ficar na distribuidora não querem migrar ou porque não podem migrar essa é uma questão segunda questão é gradual não podemos passar contínua não podemos parar como paramos no tempo então gradual contínua e finalmente organizada temos que organizar e a figura do varejista e do supridor de última instância que o André vai falar agora em seguida vão organizar todo esse mercado nós temos um desafio para seguir temos condições temos propostas que vão no curtíssimo prazo dar muito mais segurança para o nosso mercado Gustavo obrigado muito Gustavo essa é uma agenda e até nesse dia de aniversário da agência a gente muito satisfeito fica pelo fato de em 2018 em dezembro de 2018 me lembro bem Agnes em um debate constante com o time do ministério a gente conseguiu a edição da portaria que foi o primeiro ato que simbolizou a abertura do mercado fruto de uma discussão que ocorre no setor desde os últimos 15 anos uma discussão intensa em que agora é fato virou realidade nós tivemos a portaria do ministério trazendo já o caminho da abertura para o mercado para 19 e 20 reduzindo o limite de exigência para participar do mercado livre caindo de 3 mil que perdurou durante tanto tempo reduzindo para 2 mil e 500 quilowatts e passando para 2 mil quilowatts que foi aquela portaria inicial depois veio uma nova portaria que deu o resto do caminhar passando agora para 2 mil e 21 para 1 mil e 500 para 2 mil e 22 para mil e para 2 mil e 23 os 500 quilowatts que o Rui comentou e a partir daí temos três frentes tem a discussão do 19 e 17 tem a discussão do 414 e tem um estudo Rui que a ANEL e a CCS estão preparando em conjunto para debater com o ministério para dizer quando e como vamos chegar ao consumidor de baixa tensão que esse é o grande momento para o mercado quando o consumidor residencial vai poder escolher então o seu fornecedor de energia e com essa agenda de abertura de mercado é natural que associada a ela venha uma agenda forte de segurança nas transações Rui apontou aqui que hoje nós já temos 32% dos clientes no mercado livre até pouco tempo atrás era 20 avançamos para 30 32 tendo um potencial de 40% então essa agenda de segurança nas transações ela se faz cada vez mais importante implementá-la afinal de contas estamos aumentando bastante o número de agentes nesse mercado e temos uns debates interessantes o primeiro dele e que está bastante avançado foi um trabalho feito em parceria com o CCE e com a B3 para que a gente crie um índice sobre a atuação de cada comercializador a gente escolhe alguns elementos e o cliente que for comprar quem sabe no futuro muito próximo esse cliente residencial vai poder abrir a página na internet e ter uma referência sobre aquela comercializadora ou aquele ente que está ofertando energia a ele por meio de indicadores outro ponto importante é a questão das garantias essas transações tem que ter respaldo em garantias e olhando também Gustavo nessa linha de estruturar o mercado livre nós tivemos uma conquista muito importante que adveio da MP998 onde a gente incluiu um dispositivo dizendo que aquele que fica inadimplente pode ser cortado isso traz segurança jurídica para o mercado livre e isso desponta como um vetor para avançar no comercializador varejista porque havia toda aquela discussão de quem assumiria a inadimplência e travava o avanço do consumidor varejista com esse comando na lei apesar da regulamentação da ANEL já prevê discussões judiciais pelo fato de não ter respaldo em lei dava-se eliminar para o consumidor que mesmo em idade implante com a compra de energia mas com a conexão em outro contrato com o sistema ele então continua recebendo energia afinal de contas se a gente não tiver o corte o elétron não para de fluir e agora com esse comando esse dispositivo na lei isso traz segurança jurídica hoje é um instrumento de lei que fala que o consumidor inadimplente mesmo no mercado livre a exemplo do que acontece no mercado regulado ele pode ser cortado então acho que isso traz a segurança necessária para que a gente possa avançar ainda mais na questão do comercializador varejista e de todas as formas de transações no mercado livre mas o importante é que com esse aumento de clientes a medida que a gente vai abaixando a tensão o aumento de clientes ele cresce de maneira exponencial no residencial nós temos praticamente 87 milhões de consumidores imagine doutor Rui Alcieri você tendo que administrar 87 milhões de agentes na CCE hoje você tem pouco mais de 12 mil então é uma é toda uma revolução que o mercado tem que se preparar para ela e as discussões estão acontecendo as audiências públicas estão em andamento esse estudo que a ANEL e a CCE estão fazendo será apresentado em 22 ao ministério isso tudo vai trazer essa robustez mas o importante é a sinalização que estamos dando então estamos tirando o subsídio da tarifa ou seja numa agenda de eficiência estamos criando todas as condições possíveis e necessárias para que a gente avance no mercado livre e como disse nós celebramos bastante porque para nós que somos do setor a gente acompanha essa discussão há quantos anos há quantos anos esse desejo é fruto de debate mas sem nenhum ato concreto e agora não nós temos uma rota clara bem definida isso tudo nasceu em dezembro de 2018 ganhou continuidade em 2019 e nós já sabemos que temos uma data para chegar a esse consumidor de baixa tensão uma evolução bastante sair dos 3 mil para os 500k e agora falta o plano seguinte que precisa destravar algumas questões afinal de contas nós aqui trabalhamos com transparência previsibilidade respeito a contratos eu acho que a principal discussão do setor agora é o tratamento a ser dado a esses contratos legados afinal de contas toda a expansão do setor ela foi calcada na contratação pela distribuidora então nós temos as usinas estruturantes do norte Belo Monte por exemplo tem contrato até quase 2050 então o que fazer com esse contrato da distribuidora para permitir que esses consumidores migrem para o mercado livre mas uma coisa é fato essa inovação que tantos tanto falamos e abordamos aqui no painel ela se faz presente e ela nos dá um sinal claro o mercado regulado está fadado a extinção por dois movimentos ou esse consumidor vai sair do regulado para a GD geração distribuída ou esse consumidor vai sair do mercado regulado para o mercado livre então nós temos que tratar essa transição que é o grande debate do momento e tratar também toda a regulação econômica que vai ser atribuída à distribuidora onde está claro que ela deve ser atinente a ativos ou seja tem que remunerar ativos e efeito de flutuação de mercado não pode ter nenhum impacto nessa regulação econômica da distribuidora porque o futuro como todos sabem é livre Bom André obrigado só um comentário aqui acho que eu vejo sempre o Rui sempre fazendo uma analogia com o mercado financeiro acho que é isso mesmo Rui acho que a gente realmente tem muito a aprender com o mercado financeiro um mercado com essa capilaridade que a gente espera ter e com regras normas e procedimentos já muito maduros então é muito bom ver que a gente de fato se espelha no mercado financeiro para isso mais uma pergunta aqui para Agnes Agnes quais investimentos em inovação são essenciais para viabilizar a transformação do setor no Brasil essa pergunta é muito boa porque no fundo eu acho que a Nel tem feito um bom trabalho com isso a gente estava falando aqui de baterias e terras raras deputada é uma preocupação nossa também por outro lado eu lembro de ter participado de um evento que estava uma pessoa da Coppel falando de uma bateria sódio que eles tinham desenvolvido então é bastante interessante porque a gente não pode aqui de cima do governo qual é a inovação que a indústria vai trazer e o que eu acho muito interessante no caso do nosso setor é que os recursos eles são dos agentes eles são públicos ou publicamente orientados então o que a gente sinaliza por aqui é onde a gente entende que é promissor a gente elencou aqueles temas de transição energética e no paralelo a gente tem uma agenda na modernização que é o desenvolvimento de uma estrutura de governança com o Ministério de Ciência e Tecnologia conjunta sobre inovação no setor de energia e aí a gente está discutindo em nível de governo essa criação de estrutura de governança não é assim a coisa mais trivial mas o que a gente quer fazer é por um lado continuar trabalhando no aperfeiçoamento da governança então vendo onde que a gente pode se estreitando onde que estão as lacunas quando a gente pensa nos recursos a gente tem os recursos financeiros do setor que tem a ver com os recursos de IPD mas a gente tem os recursos tecnológicos os centros de pesquisa as universidades como é que a gente usa essa infraestrutura melhor a gente tem que a gente poder enxergar onde existe a lacuna dos investimentos em inovação e aí tem um outro lado desse grupo dessa estrutura de governança que a gente vai olhar que é parte de base de dados então a EPE fez um trabalho recente muito bom com o apoio de cooperação internacional que é desenvolver uma plataforma de dados sobre inovação no setor de energia que chama InovaE está hospedado no site da EPE que justamente tenta mostrar para a gente tem muita inovação no começo da cadeia de inovação na parte de pesquisa universitária acadêmica tem um pedaço aqui na parte de prototipagem que está faltando então a gente tem que conseguir olhar onde a gente está concentrando esses investimentos onde está faltando e eu acho que uma maior compreensão uma maior visibilidade desse espaço de inovação no setor de energia brasileira vai construir para que os agentes então possam fazer as escolhas mais acertadas de onde aplicar esses recursos então eu acho que a gente tem um tripé na inovação que até a gente destacou nas diretrizes do Programa Nacional de Hidrogênio que é essa retroalimentação entre Estado academia e setor privado então acho que a gente tem que trabalhar junto e eu vejo que de qualquer forma a gente tem tido boas respostas do P&D da ANEL e claro que da ANP também e a gente tem que continuar progredindo nessa agenda conjuntamente muito bom obrigado Agnes uma pergunta aqui para o deputado acho que também cabe um comentário aqui da Agnes a gente tem aqui hoje um desafio grande com a modernização do setor e também desafios imediatos de conexão de regiões isoladas como é que a gente balanceia esses dois desafios ao mesmo tempo eu acho que primeiro dentro dessa linha inclusive que a Agnes colocou muito bem da inovação as áreas isoladas num país continental como o nosso ainda tem um problema ambiental para ser superado que é sério porque as áreas isoladas estão no norte do país exatamente na área da Amazônia que é hoje vista pelo mundo inteiro que tem uma observação muito grande e que a gente precisa suprir essas deficiências de distribuição e de transmissão na região eu acho que a questão do biogás a questão da própria solar podem ajudar muito o vento lá não tem muito eu conheço todos os estados do norte do Brasil e não tem a propulsão de vento como tem lá no nordeste aliás o nordeste eu costumo dizer que a melhor esquina do Brasil é o nordeste inclusive agora o atrativo do hidrogênio verde é exatamente esse e ao mesmo tempo é buscando as soluções tecnológicas que o mundo vai nos oferecendo eu acho que esse casamento da pesquisa da tecnologia o interesse do mundo acadêmico hoje é muito grande lá no meu estado o primeiro curso de instalação e manutenção de energia fotovoltaica foi uma emenda minha a gente fala tanto de orçamento secreto aí mas tem orçamento também transparente e esse foi uma emenda que eu coloquei no IFCE do estado do Ceará isso de 2014 para 2015 e hoje nós já temos mais de 20 cursos dentro do IFCE inclusive agora já inovando também com o hidrogênio verde o que significa dizer que há um interesse acadêmico muito forte com a relação a isso e eu acho que passa exatamente por essa colocação que a Agnes veio também eu acho que a gente tem que ter a coragem de enfrentar e o desafio que a tecnologia pode nos ofertar para resolver os problemas complementando então deputado eu acho que a gente em tudo passa por curvas de aprendizado a gente começou a tratar da diversificação da matriz de trazer novas tecnologias a partir primeiro dos leilões de energia e depois o marco seguinte foi 2009 a lei de sistemas isolados que a gente chama que é como que a gente faz para possibilitar uma contratação mais eficiente de energia nos sistemas isolados antigamente a gente tinha a CCC que ela ela reembolsava custos de combustível a gente sabia que isso não era um incentivo adequado então hoje o que a CCC reembolsa é a diferença do custo da geração nos sistemas isolados e no resto do sistema interligado então assim no fundo a gente reconhece que o consumidor que está no sistema isolado ele não tem culpa de estar lá e toda a sociedade então contribui para que ele não tenha um preço muito diferenciado pelo fato de estar num sistema isolado e em paralelo a gente tem trabalhado muito continuamente como eu disse antes na expansão do sistema de transmissão então a gente vê por exemplo um projeto muito emblemático que está avançando agora com todo o esforço inclusive da Agência Nacional de Energia Elétrica André que é a interligação Manaus-Boa Vista a gente está falando da última capital do país que não era conectada ao sistema interligado e aí o que a gente tem que dizer que por mais que a gente interconecte a gente está falando quando a gente olha para a Amazônia principalmente existem regiões que vão permanecer isoladas e aí para isso a gente tem então os nossos programas de universalização de acesso quando era por rede a gente evoluiu muito no programa mais luz para todos em duas décadas e agora a gente está o que a gente chama do last mile de universalização de acesso que é o programa mais luz para a Amazônia que justamente leva energia elétrica para comunidades realmente remotas e aí é com painéis solares baterias todas essas inovações então a gente tem políticas voltadas para comunidades que realmente vão ficar remotas e a gente tem que viabilizar a possibilidade de todo mundo ser consumidor de energia elétrica e a gente tem políticas voltadas aos consumidores onde há sistemas isolados onde a gente sabe que eles estão justamente nas pontas dos sistemas de transmissão e aí uma questão que veio então com a lei 12.111 que a gente tem tido sucesso nos últimos anos são nos leilões para os sistemas isolados são leilões dedicados para atender sistemas isolados a gente tem conseguido por exemplo contratar lá soluções de suprimento então projetos híbridos então eu acho que a gente está criando regras que possibilitem esse suprimento da forma mais eficiente nessas regiões e aí a gente tem contado de novo com a inventividade dos agentes do nosso setor para trazer soluções tecnológicas as mais eficientes também para esse suprimento excelente obrigado Agnes obrigado deputado pergunta aqui para o Rui como é que você vê as tecnologias blockchain e outras tecnologias podem contribuir para dar segurança e garantias e reduzir os custos das transações do setor primeiro a blockchain essas novas tecnologias Gustavo elas são fundamentais para dar segurança para os agentes de mercado fornecerem as informações para a câmera não é razoável você fornecer toda a sua carteira de compra e venda de energia e ser vulnerável a um possível ataque hacker ou vazamento mesmo primeiro ponto todas as informações que chegarem nessa câmera de comercialização de energia elétrica serão tratadas com essas novas tecnologias e a partir daí é um caminho virtuoso as próprias comercializadoras vão reduzir custos por quê? porque vão ter uma base de informações confiáveis dentro da câmera de comercialização então nós estamos caminhando para isso é uma fronteira de conhecimento ainda nós temos que desenvolver nós não temos esse conhecimento na câmera de comercialização mas estamos caminhando para isso e junto com toda essa estrada que nós falamos aqui de modernização do setor de segurança de mercado nós vamos estar preparados para utilizar da melhor forma possível essas novas tecnologias excelente eu acho que aqui vamos todos nessa mesma jornada acho que a gente pode ajudar muito trazendo universidades enfim o próprio programa de P&D academia para ajudar nessa jornada que beneficia todos nós muito bom André como é que você vê essa tendência do ESG e como é que isso pode impactar não só o mercado livre mas todo esse movimento de modernização e transformação do setor que a gente vive hoje essa é uma tendência Gustavo mundial nós acabamos de sair de uma discussão ambiental intensa em Glasgow onde se conclui que é cada vez mais esse avanço no nosso parque gerador ele deve e vai continuar a ser renovado sorte do país que vivemos e que temos as condições naturais para atender essa expectativa e essa demanda ambiental então por meio das nossas hidrelétricas do nosso sol do nosso vento da nossa biomassa nós vamos continuar avançando na expansão do setor elétrico com fontes renováveis com fontes limpas e com fontes que cada vez mais reduzem as emissões e nós estamos tendo um momento único aqui no setor que se alinha uma preocupação de redução de emissão alinhada ao meio ambiente e redução de custos nós temos um parque térmico que se revelou muito importante agora para nos ajudar a enfrentar a escassez hídrica mas um parque termoelétrico arcaico e pouco eficiente e de alto custos o que eu quero dizer que é um parque que faz que lança muitas emissões e a um custo alto para gerar cada megawatt hora agora esses contratos estão acabando a partir de 23 entre 23 24 25 até 2027 quase que a totalidade desses contratos acabam então é a oportunidade do país do Brasil do estado brasileiro trocar seu parque térmico implantar usinas mais de novas tecnologias usinas a gás natural ciclo combinado muito mais eficiente e a um custo mais baixo então é uma vantagem e uma vantagem também ambiental que nós vamos estar reduzindo substancialmente os gases do efeito estufa então a riqueza do nosso país de dimensão continental nos permite afirmar que todo o nosso futuro ele estará em condições de sustentabilidade alinhada a toda a preocupação não só mundial mas também do nosso país do nosso setor elétrico excelente André obrigado bom senhor então chegamos aqui no final do nosso tempo talvez uma pergunta final que eu acho que queria ver um pouquinho um comentário de cada um de vocês qual o aprendizado que a crise hídrica recente trouxe para o planejamento e expansão do setor quais as diferentes perspectivas que a gente tem aqui vamos lá a crise hídrica trouxe grande aprendizado como toda toda a crise toda a crise é fruto de aprendizado então primeiro destacar Gustavo a governança do setor essa governança ela foi implantada fruto também de uma crise hídrica que nós tivemos lá em 2000 2001 como resultado dela identificou-se a necessidade de ter uma governança e com isso instalou-se o comitê de monitoramento do setor elétrico brasileiro o CMSE onde temos o nosso ministro Bento presidindo esse comitê então esse foi o grande avanço lá de 2000 2001 e se mostrou plenamente eficaz para que a gente tomasse ações coordenadas e estruturadas de todas as instituições do setor ministério anel cce ONS e EPE então essa essa ação funcionou em sua plenitude nos permitiu avançar em três em três frentes para superar a crise hídrica a primeira frente flexibilizar restrições no que diz respeito a vazões e normativas do segmento de transmissão isso se revelou importante pois nós conseguimos aumentar bastante o deslocamento da energia gerada no Nordeste para a região Sudeste Centro-Oeste e nós conseguimos armazenar água nas usinas hidrelétricas aqui do Sudeste para que o parque térmico entrasse em funcionamento e atendesse essa energia que deixou de ser gerada pela água no Sudeste que ficou armazenada portanto não estava passando pelas turbinas então ela foi complementada com geração térmica então essa foi uma medida super importante a segunda medida aumentar ao máximo o nível de geração então nós tivemos a antecipação de usinas de entrar em operação comercial de usinas o planejamento presumia que em 2021 entraria 4.600 megas nós já estamos com 2.000 megas a mais já estamos com 6.600 6.700 e buscamos energia em todas as fontes possíveis e aí é um custo alto porque muitas dessas térmicas ineficientes e também buscamos as importações do Uruguai e da Argentina e a terceira frente buscar reduzir consumo e aí tiveram diversos programas entre eles o programa que premia aquele consumidor que economizar mais de 10% tivemos o programa de resposta da demanda então citar o ponto alto da coordenação das ações das instituições e o planejamento isso nos fez sair de uma realidade que se nada disso tivesse feito o nível de armazenamento na região sudeste centro-oeste no final de setembro seria de 2,6% para um nível de armazenamento de 16,7% fruto de todas essas ações então acho que o grande aprendizado dessa crise que eu poderia dizer foi a articulação entre as instituições em prol da segurança eletroenergética que se mostrou extremamente efetiva eu acho que como diz o chinês crise é oportunidade eu acho que foi uma oportunidade que se abriu muito grande para fortalecer alguns entes no Brasil e quebrar alguns tabus eu acho que fortaleceu a parceria público-pivada significativamente porque o poder público sozinho não ia ter condições de superar essa crise que nós vivemos agora e isso abriu uma oportunidade muito grande principalmente no campo das energias renováveis o que a gente está vendo no Nordeste hoje de investimento de crescimento econômico de melhoria do IDH onde tem uns parques de geração de energia é fantástico é uma mudança radical só no estado do Ceará nós temos hoje quase 13 mil pessoas trabalhando no setor de energia a democratização da AGD ela cria um ambiente novo favorável a uma competitividade a uma entrega inclusive para resolver o problema também das populações isoladas e eu sou muito otimista eu estou aqui eu estou vendo ali o relógio já está perto de acabar o nosso evento aqui eu acho que a gente tem que apostar mais eu acho que se a gente quer fazer o Brasil avançar esse é um caminho aberto esse é um caminho que o Brasil tem tudo como muito bem falou aqui o Rui o André a Agnes e você Pestela é que o Brasil pode se diferenciar do mundo a gente pode transformar esse país num grande produtor dos mais diversos tipos de manufaturado de industrialização de crescimento econômico e a base fundamental é a energia o fator competitivo que o Brasil tem além dos brasileiros é a capacidade de gerar energia então eu acho que o que a gente mais pode fazer nesse momento e é por isso que eu vim aqui hoje atender esse convite e tenho atendido a vários é levar uma mensagem que a gente pode crescer ainda mais vamos desburocratizar para ajudar o mundo a descarbonizar e ajudar o Brasil a se desenvolver Gustavo fazendo coro aqui para o André e para o deputado Danilo governança diversidade das fontes foram lições aprendidas eu não vou repetir aqui mas também ficaram algumas tarefas para serem feitas vou falar de duas delas aqui o mesmo exemplo de governança que nós demos intracetorial nós temos que praticar para fora do setor elétrico eu preciso criar uma câmara de gestão de uma crise para que tivesse maior articulação entre todas essas entidades nós pegarmos essa sinalização conseguimos com a mesma habilidade que nós criamos uma governança robusta adequada para o setor elétrico mais rapidamente nós teríamos dado as respostas que foram necessárias mas do ponto de vista operacional foram penosas demoramos tem que compor uma comissão medida provisória isso devia estar pronto é um dever de casa que nós temos que fazer e o segundo que é o mantra da câmara de comercialização Gustavo custos e benefícios alocação adequada desses custos e benefícios é lógico que foi feito um esforço enorme superamos o exemplo que o André trouxe do armazenamento no sudeste é importante mas vamos lembrar do armazenamento no Brasil todo esse esforço ele agregou 20 pontos percentuais no armazenamento nós estamos hoje com 26% deputado imagina tirar 20% pedir para o ANS o operador operar um sistema da dimensão do Brasil com 6% de armazenamento é o caso não vai conseguir e com muito esforço todo esse esforço foi feito de governança diversidade das fontes então ficam as lições aprendidas mas ficam alguns deveres eu acho que nós temos tomara que o período úmido se concretize do jeito que está começando agora porque a gente tem um próximo ano tempo para tratar dessas questões que ficaram anotadas aqui na nossa caderneta está anotada para serem executadas Agnese eu acho que o pessoal já falou aqui eu concordo muito a gente tem visto como esse trabalho integrado consistente e constante ele tem sido útil de verdade para a gente trazer respostas rápidas para a sociedade o que me chamou muita atenção e aí tem um pouco a ver com o que o Rui falou é que a gente tem que ter cada vez mais atenção com a questão de recursos hídricos no Brasil porque a gente aqui do nosso lado no setor elétrico a gente vê todos esses efeitos para o setor elétrico e eu acho que esses interesses sobre o preço da energia no final das contas para a economia eles tem que estar bastante refletidos nessas discussões sobre recursos hídricos também e no mais eu acho que a gente tem que continuar com essa nossa agenda de diversificação claro como disse o Rui de aperfeiçoar os nossos modelos computacionais principalmente para calibrar o planejamento e a gente ter cada vez mais essas informações mais acertadas das necessidades futuras e de alguma forma o que eu acho é que nos prepararmos para eventos climáticos extremos por exemplo de alguma forma implica em a gente gerar mais redundância no sistema então assim ter mais capacidade de geração ter mais capacidade de transmissão porque a gente nunca sabe qual recurso eventualmente pode faltar então da minha parte a gente tem que aperfeiçoar bastante esse olhar nosso sobre o planejamento sempre porque o planejamento ele é focado nessa questão de redução de custos para a sociedade e aí a gente tem que ainda poder internalizar talvez mais essas incertezas relativas aos impactos de mudanças climáticas eu acho que eu diria isso excelente bom queria agradecer a participação de todos vocês André deputado Danilo Rui e você também Agnes foi um excelente debate aqui isso mostra que a gente tem muito trabalho pela frente obrigado nós que agradecemos a participação de todos aqui o Gustavo Estrela Agnes da Costa André Pepitone Rui Altieri também o deputado Danilo uma rica mesa de início trouxemos aqui para essa visão institucional o executivo o regulador o distribuidor o legislativo de forma bem ampla conseguimos iniciar muito bem essa primeira mesa do Citenel 2021